Muito obrigada Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sra. Secretária de Estado, mas deixem-me talvez dirigir um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário de Estado das Privatizações. Eu ouvi o Sr. Secretário de Estado dizer que não se importava de ficar conhecido como o Secretário de Estado das Privatizações. Eu imagino que não se importe nada e que até tenha muito orgulho nisso, porque todos os membros deste Governo, em tudo aquilo que cheira a Estado ou a capital do Estado arrepia, Sr. Secretário de Estado. E então o Governo diz que privatiza porque as dívidas são muito grandes. Olha, Sr. Ministro, eu acho que isso é uma afirmação extraordinariamente enganadora, duplamente, aliás, enganadora. Primeiro porque o Sr. Secretário de Estado não diz como é que as dívidas surgem, ou surgiram, ou continuam a surgir. E o Sr. Secretário de Estado devia dizer que foi devido às péssimas políticas prosseguidas pelos anteriores Governos e por este Governo, que endividaram sobremanar estas empresas porque as subfinanciaram, se investiram naquilo que deveriam investir, porque é para isso que os portugueses pagam impostos. Pôs as empresas a recorrer à banca, a servir. A banca é sempre a lógica, a vossa lógica ideológica é sempre a mesma. Não há hipótese, não há forma de escapar. Mas porquê é que é enganadora também? Porque o Estado vai assumir essas dívidas. As pessoas vão pensar assim, bem passa para os privados, os privados pagam tudo. Nada disso. São os portugueses que as vão pagar. E depois as empresas são entregues ou concessionadas aos privados sem encargos. Olha assim, Sr. Secretário de Estado, é óbvio que se vê precisamente quem é que os senhores estão a servir. É para esses que os senhores trabalham. Não é para as populações, nem para os utentes. Para os utentes as respostas são outras. Encerrem-se 51 comboios na linha de Cascais. Não interessa, precisam deles, não interessa. Já aqui foi dito, as pessoas andam amontoadas no metro. Interessa? Não, Sr. Secretário de Estado, até diz que as pessoas esperam 40 segundos, no máximo 3 minutos. Veja bem, isto é para rir, Sr. Secretário de Estado. Encerram-se comboios, retiram-se comboios na linha do Douro, sem prévio aviso à população. Não interessa, não é a população, nem os utentes que não se estamos a servir. Entendo, Sr. Secretário de Estado. Assumam, assumam os vossos interesses e quem servem na vossa política governativa que já cansa o país, que estraga o país. Agora, até quero também dizer, Sr. Secretário de Estado, que não estão a cometer apenas erros para o presente, como estão a cometer erros para o futuro. Foi uma brutal asneira aquilo que os senhores fizeram a retirar o passo sub-23 e o 14-18. E eu vou lhe dizer porquê. Já disse ao Sr. Ministro do Ambiente e quero dizer também ao setor dos transportes e das privatizações, não é verdade? Mas quero dizer, Sr. Secretário de Estado, era fundamental habituar os jovens deste país à utilização do transporte coletivo. E incentivar os jovens a essa utilização é fundamental para que no futuro os jovens venham a dizer ou a pensar que é inútil passarem depois do transporte coletivo para o transporte individual. Isto é uma aposta no futuro. Nós queremos reduzir o transporte individual, a bem das cidades, a bem do ambiente, em benefício de uma menor poluição. Não é verdade? Os senhores fazem tudo ao contrário. Um incentivo que existe para que os jovens utilizem de uma forma mais massiva o transporte coletivo, os senhores retiram. Tudo ao contrário, Sr. Secretário de Estado. Eu quero dizer-lhe, a política de transportes deste Governo é uma absoluta desgraça.